O governo municipal enviou para a Câmara um projeto de lei pedindo a permissão dos vereadores para mudar a organização e o funcionamento do Comade de Ponta Grossa, o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas. É um projeto onde prevê que a secretaria vai fazer um trabalho mais conexo, vai fazer um trabalho mais próximo do Comade, onde muitas vezes as coisas serão resolvidas em assembleias e a partir daí será passada pela secretaria sua aprovação e posterior ao presidente do Comade. E também a centralização de toda a verba do Comade também ficará a cargo da secretaria pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. Ainda na área de saúde pública, o vereador Ricardo Zampieri, do Solidariedade, apresentou um projeto que obriga o município de Ponta Grossa a informar os pacientes com neoplasia maligna, o câncer, sobre os direitos que eles possuem. Nós temos muitas pessoas que são cometidas pelo câncer, neoplasia maligna, e que elas precisam acima de tudo dessa informação, dessa base, e com isso nós queremos que o poder público auxilie nessa questão. Porque para cobrar tudo é muito fácil, né? Agora, quando é o direito do cidadão, as informações são muito truncadas, muito restritas. Então nós queremos que o poder público coloque de fato isenções de PVA, isenções de PTU, com relação ao auxílio-doença, saque da FGTS. São mais de 15 situações claras que o portador de câncer tem prioridades, tem prerrogativas. Mas muitas vezes, ou na maioria das vezes, eles não têm essas informações. E é isso que nós queremos, a informação. Cada vez mais transparência dentro do nosso sistema público, não só nos sites da prefeitura, bem como também propriamente nas unidades, nos postos de saúde, para que essas pessoas que muitas vezes são surpreendidas com a tal da doença, que elas pelo menos tenham essa base para já consequentemente pleitear alguma situação maior. O projeto foi retirado para vistas. Já o doutor Magno, do PDT, elaborou uma proposta que prevê o desenvolvimento de uma campanha de conscientização sobre a síndrome alcoólica fetal, uma doença que atinge crianças em gestação, porque as mães bebem durante a gravidez. O objetivo é de orientar as pessoas da nossa comunidade com relação a essa síndrome alcoólica fetal, que afeta uma grande parte da população nossa. Já foi falado aqui, transitou pela câmara, síndrome de Down e autismo, que são situações em que se somar essas duas, mas a distrofia muscular não dá a incidência que dá a síndrome alcoólica fetal. E diferentemente do autismo e da síndrome de Down, que são situações genéticas que não tem como se prevenir, a síndrome alcoólica fetal é completamente prevenível. Você tem, tomando medidas públicas, medidas políticas, você pode evitar esse dano grave à população, que em síntese seria retardo mental, atraso na cognição, problemas de malformação de alguns órgãos, como coração, rins, ossos, enfim, atraso assim na percepção do estudo, então, crianças com hiperatividade, então é uma série de situações aí que compreendem essa síndrome. Os vereadores votaram também um projeto de lei que obriga a Prefeitura a instalar nas praças da cidade brinquedos adaptados para crianças com dificuldade de locomoção. O autor do texto é Rudolf Polaco, do PPS. O objetivo é possibilitar a acessibilidade, a qualidade de vida a todas as crianças, independente da sua dificuldade, independente do que ela tenha, que ela possa viver em sociedade com crianças tidas como normais em parques públicos. Então, todo parque público deverá existir um brinquedo adaptado para que todas as famílias possibilitem levar seus filhos para ter essa diversão. Dos 11 projetos votados nesta segunda, um estava ligado ao setor cultural. Geraldo Estoco, da Rede Sustentabilidade, e Rudolf Polaco propuseram que a Prefeitura dê prioridade às bandas locais na contratação de shows de abertura para espetáculos patrocinados com dinheiro público. Esse projeto vem para ajudar, para fomentar, para incentivar os nossos artistas locais. Quando tiver um show em nossa cidade, que seja em local público ou custeado pelo nosso município, as bandas da nossa cidade terão uma preferência para abrir esses shows. Isso vai dar uma maior visibilidade para a banda a nível nacional e as pessoas aqui da nossa cidade irão conhecer ainda mais os artistas da nossa cidade, os nossos pratas da casa.